Rainha do Mar Terece quando o mar levou, teria sido de traição Será que na maré de hoje ela virá Rainha do Mar? Terece quando o mar levou, teria sido de traição Será que na maré de hoje ela virá Rainha do Mar? Além de todos além, além do além mar Merece além do azul estar Além de todos além, além do além mar Merece além do azul estar Além de todos além, além do além mar Merece além do azul estar Merece quando o mar levou, teria sido de traição Será que na maré de hoje ela virá Rainha do Mar? Merece quando o marrom Merece quando o marrom